A Fazenda 13, Mileide, Aline, Gui e Erasmo se classificam para a prova do fazendeiro. Na madrugada desta quarta-feira, dia 15, os participantes de A Fazenda 13 disputaram uma dinâmica valendo quatro vagas para a primeira prova do fazendeiro da temporada. Mileide Mihaili, Aline Mineiro, Gui Araújo e Erasmo Viana venceram a atividade e poderão disputar o chapéu de chefia do reality rural. Durante a dinâmica, os peões e peoas precisavam acertar argolas em dois pinos, ou no vermelho, que eliminava, ou no amarelo, que poderia salvar um competidor eliminado. Erasmo foi o destaque nas três rodadas da atividade, eliminando seus adversários. Mileide, Aline e Gui não se saíram tão bem, mas conseguiram sobreviver aos ataques dos demais confinados. Lisiano e Gutierrez e Marina Ferrari viraram os principais alvos dos competidores. Após o término da atividade, Adriane Galisteu informou que os quatro participantes haviam se classificado para a prova do fazendeiro, que será exibida durante o programa ao vivo desta quarta-feira. Legenda Adriana Zanotto